Normalmente, eu não sou tão fã de fazer vídeos sobre serial killers aqui no canal. Não porque eu não acho a história deles interessante, mas porque hoje tem muitos canais de true crime que já falam desses serial killers. Então o assunto acaba ficando meio batido. Mas hoje vai ser uma exceção, porque o serial killer que eu vou falar aqui hoje foi uma pessoa que fazia um jogo cruel e maligno com as vítimas dele. E que tem uma reviravolta que me deixou extremamente chocada e que eu não esperava por isso. Então além de ser o caso de sempre, de um serial killer que deixa várias vítimas e que a polícia vai encontrando vários corpos, com a confissão dele, a gente descobre algo muito pior por trás. Então bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pra quem me acompanha no Instagram, sabe que eu já tinha gravado esse vídeo exato ontem, mas eu gravei ele sem som. Porque normalmente eu gravo áudio separado do vídeo, mas ontem eu fiquei com preguiça, porque eu tava sem o adaptador. Daí eu falei, vamos gravar na câmera mesmo. Resultado, saiu sem som. Fiquei super irritada. Mas é óbvio que eu não ia deixar vocês sem vídeo, então eu tô aqui gravando de novo. Mas enfim, gente, vocês sabem que eu amo fazer isso. Mas enfim, só tô aqui mesmo comentando, né? Porque moral da história, não tenha preguiça, porque depois é muito pior, você vai ter que fazer trabalho dobrado. Mas enfim, se vocês gostam de histórias assustadoras, bizarras e misteriosas, vocês estão no lugar certo. Faço isso toda semana, duas vezes por semana tem vídeo longo, todo dia tem vídeo curto. Então tem muito conteúdo por aqui. Não esqueçam de me seguir nas outras redes sociais pra vocês sugerirem temas, vocês me ajudam muito com isso. Toda vez que eu vou escolher um tema pra um vídeo longo, eu fico horas pensando se o tema vai ser legal o suficiente pra mostrar pra vocês. Então assim, eu sou super ingecisa, tenho ascendente em gêmeos, inclusive. Vocês me mandando os temas que vocês querem ver, facilita muito o meu trabalho. Então comentem aí, curtam, compartilhem bastante, porque me ajuda muito com os vídeos longos. E conto com vocês aqui pra gente subir cada vez mais os vídeos longos e produzir conteúdo cada vez com mais qualidade. E normalmente com o áudio junto com o vídeo. Mas enfim, sem mais enrolação, bora pra história. Bom, por volta dos anos 70, alguns soldados do Alasca começaram a encontrar corpos espalhados. Um dia, eles estavam fazendo uma patrulha, quando um deles encontrou uma bota. Só que essa bota tava com um pé dentro. E aí, quando ele começou a cavar ali por perto, ele descobriu um corpo. Esse corpo ainda tava com as roupas. E pelas marcas que eles encontraram, eles perceberam que essa pessoa tinha morrido por causa de tiros. Só que quando eles analisaram o corpo, eles perceberam que era uma mulher. E que a roupa dela não tava rasgada e não tava com nenhuma marca. O que significava que, provavelmente, ela tava sem roupa quando ela morreu. E depois colocaram a roupa quando ela foi enterrada. Outra coisa que eles perceberam é que tinham alguns pedaços de tecido que indicavam que, provavelmente, ela tava amordaçada e com as mãos presas. Apesar disso, eles não tinham muito como seguir a partir dali. Não tinha muitas evidências. E aquele corpo em específico aparentava estar lá há pelo menos seis meses. Então, era muito difícil de encontrar qualquer vestígio de alguém pra eles irem atrás. E o caso acabou ficando de lado. Mas, no dia 13 de junho de 1983, um caminhoneiro tava passando por uma estrada. E quando ele olhou pro lado, ele viu que tinha uma mulher sem as calças, sem os sapatos, com algemas nas mãos e correndo desesperada. Ela começou a fazer um sinal pra dar carona pra ela. E é óbvio que, no começo, ele ficou meio assustado. Ele não sabia o que tava acontecendo. Ele olhou pros lados pra ver se tinha alguém por perto. Mas aí, ela já foi correndo em direção ao caminhão. Ele foi diminuindo a velocidade até parar. E aí, ela abriu a porta e entrou. Além disso, ela se abaixou na janela, como se ela não quisesse que alguma pessoa do lado de fora visse ela lá dentro. Então, o caminhoneiro começou a olhar, não viu ninguém. Achou tudo aquilo estranho. Mas viu que ela tava completamente aterrorizada. Então, ele simplesmente ligou o caminhão e saiu andando. Ele tentou perguntar pra essa mulher o que tava acontecendo. Mas ela só se limitou a dizer pra ele deixar ela em um motel, onde ela tava ficando. Lembrando que motéis na beira da estrada nos Estados Unidos são tipo os hotéis que a gente tem aqui. E naquele padrão do estacionamento ser na frente. E os quartos ficarem em volta. Então, você consegue ver o estacionamento a partir do seu quarto. E a recepção do hotel, normalmente, fica bem ali na frente, que também consegue ver tudo. Então, ele deixou ela ali no hotel, sem mais perguntas. E ela entrou correndo desesperada. É óbvio que a recepcionista do hotel viu aquela cena. Ela viu uma menina, sem as roupas, descalça, com algemas, correndo em direção ao quarto e fechando a porta desesperada. Então, o que ela fez? Ela ligou pra polícia. A polícia era a polícia de uma cidade chamada Anchorage, que fica no Alasca. Quando eles chegaram, eles bateram na porta do quarto e identificaram a mulher como sendo a Cindy Paulson. A Cindy tava ali com 20 e poucos anos, bem no começo dos 20 anos. E aí, quando eles perguntaram o que aconteceu, ela começou a contar uma história desesperadora. E foi o seguinte que ela contou. Ela disse que ela era uma jovem prostituta. E na noite anterior, ela tava trabalhando, como ela fazia sempre. E um homem de barba se aproximou dela. O homem parecia ser até novo. Ele tinha ali uns 40 e poucos anos. E ele pediu pelos serviços dela, oferecendo 200 dólares. Ela, sem desconfiar de nada, vendo que ele parecia ser uma pessoa normal, aceitou. E aí, ele pediu pra ela ir com ele até o carro dele. Quando ela entrou no carro, ele algemou ela e apontou uma pistola pra ela, dizendo que ele ia levar ela até a casa dele. E depois, eles iam pra uma cabana que ele tinha ali perto. Então, foi isso que ele fez. Eles chegaram na casa dele. Ele levou ela até o porão. Acorrentou ela no teto, com correntes que ficavam presas. Então, ela ficou acorrentada pelo pescoço e pelos braços. E aí, ele abusou dela durante horas e horas a fio. Depois que ele terminou, ele disse que ele ia tirar um cochilo. E depois, ele ia voltar pra eles irem pra cabana dele. Quando ele voltou, ele desacorrentou a Cindy e levou ela até o andar de cima. Ele começou a conversar com ela sobre os mais variados assuntos. Ele falou sobre o que ele fazia, quem ele era. Ele disse que ele tinha uma padaria. Ele mostrou tudo que ele tinha ali na casa dele, que eram troféus, que envolviam caça. Então, ele gostava muito de caçar. Ele tinha várias premiações por conta disso. Tinham vários animais empalhados, amostra ali na casa dele. E vários rifles de caça também. E aí, a Cindy começou a imaginar que ela não ia sair viva dessa situação. Isso porque se ele tava se abrindo tanto com ela e contando detalhes da vida dele, é óbvio que ele não ia deixar ela ir. Porque senão, ela ia contar pras autoridades. E ele ia ser pego pelos abusos que ela tinha sofrido. Então, eles foram a caminho do aeroporto. Porque de lá, eles iam pegar um avião que pertencia a esse homem. E aí, sim, eles iriam pra cabana que ele tinha e que ele tinha comentado que ia levar ela. Mas aí, a Cindy se tocou que se ela entrasse naquele avião, era o fim. Ela não ia sobreviver. Então, ela precisava fugir. Enquanto esse homem tava carregando os mantimentos pra colocar no avião, ela começou a correr e foi correndo em direção a uma mata, uma floresta que tinha ali perto. Quando ela correu, ela viu que ele tava correndo atrás dela. E ele tava correndo e gritando, dizendo que ia matá-la. E aí, isso só fez ela correr cada vez mais rápido. E foi aí que ela encontrou o caminhoneiro. E ele levou ela até o motel. A polícia, ouvindo essa história, ficou completamente chocada. E aí, eles levaram a Cindy de carro. E ela disse, quer saber? Por que a gente não passa lá no aeroporto e vê se esse avião ainda tá lá? Assim, a gente pode tentar descobrir quem é esse homem. E a Cindy, por mais impressionante que pareça, ela lembrava o modelo do avião, a cor e, inclusive, o número que tava na cauda dele. Isso porque, quando ela tava naquela situação, ela imaginou que seria muito importante que ela lembrasse de tudo isso pra falar pra polícia. E aí, eles chegaram até o aeroporto e, de fato, o avião ainda tava lá, apesar do dono não tá mais. Quando um dos funcionários viu essa movimentação da polícia perto daquele avião em específico, ele foi falar que tinha visto uma atividade meio suspeita do homem que era dono desse avião. Então, ele decidiu memorizar a placa do carro dele, caso precisasse. O que é muito importante, gente, fica a dica. Eu já vi vários casos de pessoas que viram atividades estranhas e memorizaram a placa. E isso se tornou muito importante pra investigação depois e pra descobrir quem foi o responsável. Então, anotem sempre. E foi por conta disso, por causa do avião, pelo que a Cindy lembrava, que os policiais conseguiram determinar quem era o dono do avião e do carro. E era um homem chamado Robert Hansen. Foi aí, então, que os policiais deixaram a Cindy e foram atrás do Robert Hansen na casa dele pra interrogá-lo. Quando eles chegaram na casa dele, o Robert foi super simpático. Eles perguntaram se podiam entrar na casa. Ele disse que sim. E aí, os policiais perceberam que a casa parecia mesmo com a descrição que a Cindy tinha dado. Então, eles começaram a perguntar pro Robert o que ele tava fazendo na noite anterior. E ele disse que a Cindy tava doida. Ele disse que ele tava com amigos. E que ela só tava tentando revidar dele, porque ela tava cobrando preços exorbitantes e ele não queria pagar. Quando a polícia interrogou os amigos do Robert, todos eles confirmaram a história dele. Disseram que eles estavam juntos. Então, o Robert tinha um álibi muito forte. E aí, o que a polícia fez? Começou a desconfiar da Cindy. Óbvio, sempre a mulher doida. E aí, eles foram pedir pra ela fazer um teste de polígrafo. Só que a Cindy se recusou. Não ficou muito claro por que ela se recusou, mas eu imagino que é porque ela tava toda aflita, tinha acabado de passar por um trauma gigante, e a polícia ainda tava desconfiando e pedindo pra ela fazer um teste. Mas ela não quis fazer e ela fugiu da cidade. Por conta disso, a polícia achou tudo muito suspeito. Eles falaram, Bom, o Robert tem um álibi. A Cindy não quis fazer um teste de polígrafo. Talvez ela estivesse exagerando mesmo. E o caso ficou de lado. Mas isso até três meses depois, no dia 2 de setembro, quando o corpo da Paula Goldin foi encontrado. O corpo tava nas exatas mesmas condições dos outros que eles tinham encontrado um tempo antes. Então eles já desconfiavam que eles estavam lidando com um serial killer. E isso só aumentou as suspeitas. E é óbvio que o Robert também se tornou um dos principais suspeitos. Como se tratava de um serial killer, é aí que entra em cena um personagem muito famoso que vocês provavelmente devem conhecer, que é o John Douglas. Pra quem assistiu a série Mindhunter, ela é totalmente focada no John Douglas, na trajetória dele. Ele basicamente que cunhou esse termo, serial killer. E ele é uma pessoa fantástica pra analisar perfis. E ele analisou o perfil do Robert perfeitamente. Eles consultaram o John Douglas, deram todas as pistas ali, tudo que eles tinham, pra tentar formar o perfil dessa pessoa que tava cometendo esses crimes. Basicamente, ele descreveu o assassino como uma pessoa de baixa autoestima, que tinha um histórico de rejeição por mulheres. E além disso, que era um caçador experiente. Ele também previu corretamente que ele levaria lembranças das suas vítimas como troféus. E isso é bem comum no serial killers. Mas o mais surpreendente é que ele previu que essa pessoa teria gagueira. E isso, pra mim, é a parte mais surreal de todas, de como ele sabia e como ele acertou. Então agora a gente vai falar um pouco sobre quem foi o Robert Hansen, pra vocês entenderem. Ele nasceu no dia 15 de fevereiro de 1939, no Iowa. Ele era filho de um imigrante dinamarquês. E ele era um disciplinador muito rígido. Então, a infância do Robert não foi fácil. O pai dele tinha uma padaria que ele trabalhava lá desde muito criança. E apesar dele ser destro, ele tinha que usar muito a mão esquerda. Ele era forçado a ser canhoto. E isso fez com que ele desenvolvesse uma gagueira, como o John Douglas tinha previsto. E aí, conforme ele foi crescendo, quando ele era adolescente, ele era muito zoado pelos amigos, né? Pelos homens, principalmente, por causa dessa gagueira. E ele era rejeitado por todas as meninas. Ele era muitas vezes descrito como uma pessoa solitária. E aí, por causa dessa raiva que ele tinha, e esse sentimento de vingança, ele se isolou e começou a praticar caça. Então, era ali que ele se sentia tranquilo, numa zona de conforto dele. Quando ele tinha 18 anos, ele ingressou no exército dos Estados Unidos. E lá ele casou. Mas ele foi sendo culpado por vários crimes menores. Inclusive, o primeiro crime que ele cometeu foi porque ele pediu pra um dos funcionários ajudar ele a incendiar o estacionamento de ônibus escolares. Que eu não faço ideia do motivo. Mas depois que a mulher dele, na época, assim, ele tinha conseguido se casar. Ficou sabendo disso, ela se separou dele. E aí, ele voltou a ficar sozinho. Ele ficou preso por cerca de 20 meses. Depois, ele foi liberado. E aí, ele acabou se casando com uma outra mulher. Em 1967, foi quando ele se mudou pra Anchorage, no Alasca. E lá, ele tinha uma vida bem tranquila. Ele era casado, ele teve dois filhos. Eles viviam uma vida um tanto quanto pacata. E ele abriu uma padaria como pai. Inclusive, a padaria dele era bem famosa. Era referência ali na região. Só que aí, nessa época, ele já tinha sido preso por pequenos furtos. E ele também foi preso pela tentativa de sequestro e estupro de uma funcionária ali local. A polícia acredita que a matança dele começou a partir de 1983. Principalmente motivado porque ele sabia que todas as vezes que ele ia preso, ele acabava sendo solto. Ele normalmente atacava prostitutas ou dançarinas exóticas. E ele forçava elas a um jogo bizarro que a gente vai entrar daqui a pouco. Bom, depois da Paula Goldin, mais dois corpos foram encontrados ali perto. E esses dois corpos tinham resquícios de balas de uma arma específica. E a polícia se lembrava de ter visto essa mesma arma dentro da casa do Robert Hansen. Por isso, ele era tão suspeito. Então, eles foram até lá. Quando eles chegaram com isso, o Robert basicamente confessou. Ele foi levado até a delegacia. E os policiais também encontraram um mapa na casa do Robert que tinha 37 X. Alguns desses X correspondiam aos lugares onde eles tinham encontrado aquelas vítimas. Então, eles imaginavam que cada X representava uma das pessoas que ele tinha matado. E eles precisavam encontrar esses corpos. Eles precisavam saber o que tinha acontecido. Então, eles decidiram fazer um acordo com o Robert. Ele seria acusado pelos quatro assassinatos que a polícia já tinha encontrado os corpos. E também pela tentativa de sequestro e pelos abusos sofridos pela Cindy. E também, ele iria confessar e dizer onde estavam todos os outros corpos. E em troca, ele ficaria em uma prisão federal. E também conseguiria não ter tanta publicidade da mídia. E aí, o Robert topou. Ele mostrou pra polícia mais 17 corpos. Ele levou os policiais até os lugares onde os corpos estavam enterrados. E aí, os policiais conseguiram exumar esses corpos e devolver pras famílias. Mas tinham quatro pessoas em específico que o Robert não quis revelar a localização. A gente não sabe exatamente porquê. Mas imaginam que talvez seja porque esses quatro corpos não sejam de prostitutas. E talvez ele não quisesse revelar quem eram aquelas pessoas. E agora, a gente vai pra parte mais perturbadora e revoltante da história toda. O Robert confessou o que ele fazia com as vítimas. E ele disse o seguinte. O alvo dele, normalmente, eram de fato as prostitutas e as dançarinas exóticas. E aí, o que ele fazia era. Ele sabia que a maioria dessas mulheres tinha vontade de ser modelos. Então, ele se apresentava pra elas, dizendo que ele era um fotógrafo profissional. Que queria tirar fotos profissionais delas. Elas, é óbvio, que topavam. E viam ali uma chance de mudar de vida. Então, ele marcava de encontrar elas em algum restaurante. Que fosse mais aberto. Pra verificar se elas iam chegar sozinhas. E aí, ele pedia pra elas irem até o carro dele. No carro dele, já tinha uma algema preparada. Que tava, de um lado, presa no carro. E aí, quando elas entravam, ele fingia que ia ajudar elas a colocar o cinto. E na mesma hora, ele já colocava a algema no braço delas. Pra elas ficarem presas. E com a outra mão, ele apontava uma pistola. Indicando que elas não podiam sair correndo dali. Depois disso, ele levava elas pra casa dele. Onde ele acorrentava elas no porão. Exatamente como ele fez com a Cindy. E aí, ele abusava delas durante horas. Ele dizia que as que se comportassem, às vezes, ele até deixava ir embora. Ou seja, ele fazia algumas ameaças. Elas voltavam. E aí, nunca mais apareciam na vida dele. Mas acabavam vivas. Já as outras que não se comportavam, ele levava até o aeroporto. Onde elas subiam no avião. E a partir disso, realmente, não tinha mais volta. Eles iam até a cabana dele. Onde, normalmente, ele ia pra caçar. Depois de passar por mais abusos ali naquela cabana. Ele tapava os olhos delas. E prendia os braços. E é aí que começava o jogo pra ele. Ele dizia pra elas que elas podiam escapar. Que ele ia deixar elas irem embora. Que era só elas saírem correndo. E irem correndo até encontrar alguém. Ou alguma autoridade. E aí, elas estavam livres. Que ele não ia fazer mais nada com elas. Então, elas saíam correndo da cabana. Com aquela esperança de que elas iam se libertar. Mas o que elas não sabiam. É que em volta daquela região. Tinha um rio muito profundo. Então, se elas de fato conseguissem sair dali. Elas iam se afogar no rio. Então, na verdade, não tinha escapatória. Elas só faziam parte do jogo de caça do Robert. Ou seja. Ele deixava elas perambulando por ali. Por horas. Às vezes, por dias. Às vezes, ele chegava perto delas. Com uma faca que ele tinha. Fazia alguns cortes. Mutilava elas. E aí, elas ficavam desesperadas. Começavam a gritar. Saíam correndo. E nisso, elas deixavam um rastro de sangue. Que só deixava mais fácil. Para o Robert caçar elas. Então, depois que ele se cansava. Dessa caça. E de ficar ali na espreita. Vendo o que elas estavam fazendo. E observando elas. Ele simplesmente ia lá. E atirava. Lembrando que elas estavam completamente sem roupa. Enquanto elas estavam correndo. E por isso que o primeiro corpo foi encontrado. Com as roupas sem nenhum rasgo. Ou nenhum furo. Depois que ele matava elas. Ele vestia elas de novo. E enterrava elas em uma cova rasa. Então, ele fazia esse jogo. Para ele, era como caçar um animal. Eu não consigo nem imaginar o horror. Que essas mulheres passaram. E esse sopro de esperança. Que ele tinha dado para elas. Para só acabar com tudo depois. O Robert, obviamente. Pegou prisão perpétua. Mas, infelizmente. A gente nunca vai saber a localização exata. Daqueles outros corpos. Que ele não quis revelar. Porque ele morreu em 2014. Na prisão. Por razões desconhecidas. E ele também tinha uma ordem. De não ressuscitar. No relatório médico. Então, depois que ele morreu. Os médicos não tinham autorização. Para tentar ressuscitar ele. Então, infelizmente. Esse segredo morreu. Junto com o Robert Henson. Bom. Essa foi a história de hoje. Espero de novo. Que vocês tenham matado a curiosidade aí. Mandem temas. Não se esqueçam. E até a próxima.